Esta foi a última foto tirada pelas duas amigas, estavam acompanhadas de outros colegas. Era para ser apenas uma noite de diversão. Mas Bárbara Lourenço, de 20 anos, e Isabela Luna de Oliveira, de 30, acabaram assassinadas com vários tiros. As duas jovens moravam na mesma comunidade em Guarulhos, na Grande São Paulo, e estavam juntas na mesma festa onde Isabela fez este vídeo, transmitido ao vivo nas redes sociais, horas antes dela morrer. Um crime até então cercado de mistério. As amigas foram mortas depois que deixaram a festa, que aconteceu nesta casa, em Guarulhos. Às 5 horas da manhã, Daterna, as duas amigas foram encontradas, baleadas, exatamente aqui neste ponto que o Carlos Alberto mostra para você. É uma estrada paralela à rodovia Ayrton Senna, já na cidade de Itacoaquecetuba, que é vizinha a Guarulhos. A Bárbara já estava morta, caída bem aqui. Já a Isabela ainda estava viva, Daterna. Aqui ao meu lado, o doutor Eduardo Boigues, responsável pela investigação, ela conseguiu falar alguma coisa? Ela foi socorrida pelo SAMU e quando chegou ao hospital, ela conseguiu pronunciar o seu nome e dizer que ela havia pego carona simplesmente com a Bárbara. Bárbara levou 14 tiros. Isabela, que morreu no hospital, levou 5. No local, ainda estão os rastros, manchas de sangue e um chumaço de cabelos de Bárbara. Para o delegado, indícios que mostram que elas apenas foram deixadas aqui. Tanto Bárbara quanto Isabela são de Guarulhos. Nenhuma relação para com Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba não aparece em momento algum. E para quem levou, foi alvejada com 14 disparos e outra com 5, pelo local do crime nós poderíamos identificar uma quantidade de sangue excessiva. E aqui nós não verificamos isso. Provavelmente elas teriam sido mortas em outros lugares e vieram aqui para ser famosas, entre aspas, desovadas. Ou seja, deixadas apenas em Itacoaquecetuba. Nada teria sido levado. Nos bolsos da roupa de Bárbara, estava o celular, o pouco dinheiro que ela levava e a chave de casa. A investigação só está começando. Mas para a polícia, são duas as principais hipóteses para o duplo homicídio. A primeira, com algum motivo, sentimento ou vingança pessoal. Porque a quantidade de disparos que principalmente alvejaram a Bárbara são muitos. São 14 tiros que levaram ela ao óbito. Alguma coisa pessoal. Também trabalhamos com uma outra hipótese de terem pego carona com pessoas desconhecidas. Que aí algo estranho poderia ter acontecido dentro do carro. Por exemplo, com uma tentativa de abuso sexual. Que elas não aceitaram e aí alguma coisa aconteceu. Elas eram jovens, amigas e tinham outras coincidências, além de morarem na mesma vizinhança em Guarulhos. As duas também eram mães solteiras. Isabela, de 30 anos, trabalhava como auxiliar de serviços para sustentar os dois filhos pequenos. Bárbara, de 20 anos, já tinha completado os estudos e atualmente apenas cuidava do único filho, de três aninhos. Logo após o nascimento, Bárbara se separou do pai da criança. Nem ela, nem Isabela estavam namorando ou mantinham envolvimento com alguém, segundo a polícia. Eram pessoas que trabalhavam, mães de família, pessoas do bem. Que simplesmente, como qualquer jovem, gostavam de sair e curtir a vida. Bárbara levou 14 tiros. Nas costas, braços, pernas e no peito. Ela já estava morta quando a polícia militar encontrou as jovens baleadas e jogadas nesta estrada, que é paralela à rodovia Ayrton Senna, em Itacoaquecetuba. Atingida por cinco tiros, nas costas e nos ombros, Isabela ainda estava viva. Ela morreu no hospital e antes só conseguiu dizer o nome dela e que estava em uma carona com a amiga Bárbara quando foi baleada. Horas antes do crime, as jovens estavam em uma festa. A Atena foi de dentro desta casa que a Isabela fez o vídeo que foi postado ao vivo no Facebook dela, horas antes dela ser assassinada. O local é uma casa que costuma ser alugada para eventos e para festas. De acordo com o relato de colegas das duas da Atena, a polícia, a Bárbara e a Isabela ficaram aqui até mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. Ao deixarem aqui a festa, as duas teriam ido para um bar, que ainda é investigado pela polícia. A polícia não sabe ao certo qual bar seria esse e muito menos da Atena o que aconteceu depois que as jovens deixaram aqui a festa. Nós precisamos identificá-lo e saber dali em diante o que aconteceu. O que chama a atenção da polícia é a quantidade de tiros, principalmente de Bárbara, que para o delegado pode ser a chave para desvendar o duplo-micídio. Foram muitos tiros, inclusive disparos que não são comuns. São lugares que humilham a vítima, que fazem questão de marcá-la por algum episódio.